Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, consoles de nova geração estão aí no forno, já prontos para sair nos meados de novembro agora de 2020 e é claro que os temidos influenciadores digitais estão soltos aí na internet, dando opinião e querendo, é claro, para influenciar você a fazer a sua escolha, mesmo que seja para gerar apenas conteúdo. O cara também não vai querer tanto influenciar assim, o cara está querendo só gerar conteúdo na internet para poder ganhar o dele. Então, eu avisei que muitos canais iam começar a fazer qual é o melhor, Xbox, Series X, PS5, qual escolher, Series X ou Series S, PC, PC no nível do PS5, PC no nível do não sei o que lá, qual PC montar com a grana que você ia comprar um Xbox. Então, está cheio de vídeos desse tipo aí na internet e eu queria bater um papo com vocês sobre os temidos influenciadores digitais e a gente vai focar, é claro, num assunto de PCs e jogos e eu espero que vocês gostem do vídeo. Então, dá uma olhada nos patrocinadores nos links na descrição, se inscreve no canal, dá uma olhada lá na terabate para você comprar um PC melhor que os consoles de nova geração, GVG Mall, MonFootball, você ficar podendo de tudo o que rola no mundo da bola, agora transmitindo o campeonato alemão via aplicativo e o nosso sorteio lá da Twitch. Segue as regras que estão lá no Instagram, vira prime na Twitch para você participar do sorteio da RX 5700 AS Rock Challenger. E vamos lá para o vídeo. O craque é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência Windows original ao site da GVG Mall. Links na descrição. Então, vamos lá, pessoal. Recentemente eu soltei um vídeo aqui no canal, o dilema das redes sociais e os conflitos que existem entre mim e o meu canal, onde eu falo da dificuldade de ter um canal aqui na internet e você dar uma opinião bem sincera, tendo uma porrada de patrocinador. Isso é uma coisa que eu acho bastante complicada para mim. E eu tive um feedback muito positivo naquele vídeo, ao contrário do que vinha acontecendo nos vídeos anteriores, né? Eu tenho dado as minhas opiniões sobre jogos, sobre consoles, sobre placa de vídeo, sobre algumas coisas envolvendo o mundo dos jogos e a galera não tem aceitado, né? A galera fica com raiva, me xinga lá, fala um monte de besteira. E eu já estava parando de ler os comentários, só que nesse último vídeo eu falei, não, eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai atingir aquela galera que entende a proposta do canal. E recebi muitos feedbacks por e-mail, por mensagem de celular, muita gente conhecida, né? Que tem canais aí, assistiu o vídeo e veio falar comigo. E eu li quase todos os comentários lá, todo comentário que está com o coraçãozinho lá, você pode ter certeza que eu li completo. Teve muitos questionamentos e eu achei bem maneiro, né? Bem maneiro. Voltou, deu um ânimo de voltar a fazer alguns tipos de vídeo aqui no canal. E eu avisei a galera que quando os consoles, isso já há um tempo, já há bastante tempo. Início do ano lá, quando falaram do PS5 e do Xbox, eu falei que ia ter uma porrada de vídeo na internet falando qual é melhor, o que é melhor, os serviços da Microsoft ou os exclusivos do PS5. Toda aquela besteirada e também, é claro, os PCs, né? O PC a nível do PS5, PC não sei o que lá, PC que você monta com a grana que você ia comprar o Xbox. Os temidos influenciadores, eles estão soltos aí. Eu sei que muita gente faz por questão de desafio, né? E isso é bem maneiro. E o único que eu vi até agora que fez uma parada decente, eu não tenho assistido tantos, né? Mas tem aparecido pra mim. O único que eu vi até agora que fez uma parada decente foi o Casual Games, que montou uma caveira do inferno. O nome daquele PC dele lá tinha que ser Scorpion, né? Que é uma caveira do inferno, que não tem nada a perder e apareceu pra brigar aí. O cara montou uma porra lá com as peças chinesas que ele achou no lixo e ficou maneiro, né? Ficou maneiro. Com mais ou menos o mesmo... A gente não sabe como seria o desempenho do Series S, mas um desempenho semelhante. A gente já vê que várias notícias sobre algumas coisas estranhas do Series X, do Series S estão aparecendo. E o Casual fez um vídeo lá interessante. Ele falou lá no início, ó, não tô recomendando ninguém montar essa porra. É só um desafio que eu tô fazendo aqui. E se você pegar aquele desafio ali e mudar algumas coisas, talvez você consiga montar uma parada bem maneira pra você. Então, muitas vezes as pessoas não entendem a proposta dos vídeos e principalmente a proposta aqui do canal. A última coisa que eu quero aqui no canal é influenciar alguém a fazer alguma coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu faço meus vídeos aqui, dou as minhas opiniões e espero que você tire as suas conclusões daquilo ali. Eu não quero influenciar você a fazer nada. Tem gente que me manda mensagem perguntando, Baltar, o que eu faço? Medicina ou engenharia? Baltar, o que é melhor? Ciência de computação ou engenharia de computação? Baltar, o que eu faço de... Baltar, tem uma mulherzinha que me dá mole lá, mas ela tá com outro cara. O que eu faço? Cara, eu não sei. Eu não sei. Se você não sabe o que é melhor pra você, caralho. Eu que não vou saber. Eu que não vou saber. Aqui eu mostro os meus pontos de vista sobre muitas coisas, né? Eu espero que vocês tirem as suas conclusões. Então, sobre os consoles, eu dou a minha opinião. Aqui, olha. Pra mim, pra mim, o PS5 é mais interessante. Por quê? Porque eu joguei a minha vida inteira no PC. Tudo que tem no PC, eu joguei. Se eu não joguei, é porque eu não gostei. Não tive interesse de jogar. Eu não tive tempo de jogar. Mas eu tinha a possibilidade de jogar. Então, o Xbox não faz sentido hoje pra mim, porque eu tenho o acesso a toda a biblioteca do Xbox no PC. Ah, mas tem alguns jogos que eu não tenho no Game Pass. Mas foda-se. A Microsoft lançou um jogo, vai ter no PC, vai ter no Game Pass, né? Se alguma outra empresa lançar alguma coisa... A única que fez alguma coisa diferente foi a Rockstar, né? Que lançou lá e agora acho que saiu Crash. Não saiu pra PC ainda, né? Então, a Rockstar lançou lá o Red Dead Redemption 2. Lançou primeiro no console. Não lançou... Então, tem algumas diferenças ali que pode ser uma vantagem. Mas pra um cara que já tem um PC há muito tempo, o Xbox, infelizmente, não serve de muita coisa. Então, no meu caso, o maior interesse é o PS5. Até pra jogar os jogos que eu não consegui jogar no PS4 porque queimou, numa qualidade melhor. E é o que estão dizendo aí que vai acontecer. Igual, softiço, shima, 60 quadros, 10 jogos em 35 quadros, agora vai ser possível. Então, pra mim, é mais interessante. Só que, às vezes, o cara tem lá... Tem no PS5. O cara tem no PS4. Tem no PS3, PS4. E o cara já tá de saco cheio ali dos exclusivos da Sony. A balta paga caro pra caralho. Olha, uma foto, compra a porra. O jogo é maneiro pra caralho, mas tu joga ali 20 horas e acabou. Você não vai jogar mais aquilo. Então, dessa vez, eu vou de Xbox. Vou comprar o Xbox ali. Não tenho tempo de jogar. Tenho, cara, três crianças aqui chorando. Então, às vezes, eu chego em casa ali, não quero gastar nada. Ligo a porra do videogame. Tem um jogo ruim lá no Game Pass. Eu vou jogar. Então, acho que, pra mim, é melhor isso. E no caso do PC, tem aquela galera que tá gerando o conteúdo de PC no nível dos consoles. O PC, cara, ele é uma plataforma que te dá inúmeras possibilidades de você fazer, caralho, inúmeras coisas. Tem a possibilidade de você virar programador. Tem a possibilidade de você trabalhar com as tuas coisas lá. De você trabalhar com as tuas máquinas virtuais, montar um ambiente de rede completo na tua... Só com uma máquina, hoje em dia, muito simples. Você consegue fazer isso. Você pode trabalhar com edição de vídeo. Você pode fazer a tua streamer lá no OBS, cheio de porra. Cara, o PC, ele tem uma infinidade de vantagens em cima do console. Uma infinidade de vantagens. Só que, na maioria dos canais, e é óbvio, né? Isso é o que dá mais visualização, são voltados pra jogos. Então, a galera, muitas vezes, compra um PC só pra jogar. E todas as outras possibilidades que o PC tem, todas as outras vantagens que o PC tem, só serve pro cara poder discutir com o outro quando alguém fala que o PS5 não roda God of War. Aí o cara fala assim, e se o PC roda o Word, por exemplo, né? Então, esse tipo de comparação idiota. Na minha opinião, o PC é a melhor plataforma que tem. O PC, pra mim, é a melhor plataforma que tem. Só que eu já não tenho mais tanto tempo, hoje em dia, de jogar os jogos que me chamaram tanta atenção no PC, né? Por exemplo, eu não tive tempo de zerar a terceira parte do Star Wars, né? De zerar a tool, porque a Blizzard lançou o jogo todo picotado, né? E não dava desconto, de jeito nenhum, na porra dos jogos. E eu não tive tempo. Não tive como zerar, até hoje, né? Depois eu comecei a trabalhar só com essa porra aqui. Então, eu não consegui zerar. O Pilares of Eternity, eu fui até a metade e não consegui zerar. O 2, não tive tempo de jogar. O Divinity Original 5, não tive tempo de jogar. O Tyranny, não tive tempo de jogar. Agora vem o Baldus aí, que ainda não tá com a tradução, né? Eu vou boicotar, até sair a tradução, eu vou boicotar. Teve o Ring Elysium. Não consegui jogar, não tive tempo de jogar. E são jogos que eu pretendo jogar ainda. Pretendo trazer em live. Mas é aquela porra, você vai ficando mais velho, mais atarefado. É mais difícil, cara. É mais difícil. Você acaba preferindo, no meu caso ali, um jogo que você senta ali, porra, vai enrolando a historinha, o caralho. Você vai entendendo sobre os personagens, tem umas combagens, uns tiros e tal. Você acaba indo pra esse lado. Tem gente que chega em casa lá cansada do trabalho, estressada. Vai, vou jogar um FIFA. Vou jogar um, sei lá, um NBA. Vou jogar um jogo de esporte. Então, o cara chega lá, não, vou dar uma combagem no Warzone, né? Aí, na minha opinião, a melhor plataforma que tem pra você jogar esse jogo online aí de combagem de tiro é o PC. A gente não sabe como vai ser o suporte desses consoles pra teclado e mouse. Seria muito interessante, né? Você ter uma mesinha ali de PC, com teu Xbox ali que parece uma caixa de som, um teclado e um mouse da Microsoft, que é sensacional, que a pilha dura cinco anos, né? E você poder jogar o teu Warzone lá em 120 quadros, sei lá, em 60 quadros, sei lá como é que vai ser aquela porra. Então, todas as plataformas têm a sua vantagem. O PC, só pra jogar, é uma foda, cara. É uma foda. Na minha opinião, o PC é pra quem gosta de PC. Antes, eu achava assim, não, o PC é a melhor plataforma, pronto e acabou. Pronto e acabou. Eu tava há muito tempo sem ter com o console. E quando eu peguei o PS4 de novo, eu falei assim, caralho, mané, a melhor coisa que tem é você pegar o controle aqui, deitar na cama, ligar a porra do videogame e jogar. Esquece. Esquece Drive, esquece a atualização do Windows, esquece Stuttering, é aquela merda ali, 15 quadros mesmo, não há o que fazer, né? Então, a facilidade de você jogar num console é muito grande, cara. É muito grande. E não adianta o cara falar assim, ó, não, tem um PC aqui de 5 mil reais. Ele não vai ter o mesmo desempenho. Ah, balta mais, aí no PC tem a vantagem de você pode diminuir gráfico. Ah, eu não quero jogar em 4K30, que foi o que a empresa disponibilizou. Eu prefiro jogar em 1440p, tirar sombras longas, diminuir o ambiente oclusão, tirar as luvas volumétricas e jogar lá em 1440p, 60 quadros. O PC tem essas vantagens, mas o console também tem muita vantagem, cara. Não adianta você pegar uma máquina de 5 mil reais ali que não tem o mesmo hardware do console. Hoje em dia, o hardware do console tá muito bom, né? Pra essa época do lançamento tá muito bom. Você vê aí que só uma placa de vídeo melhor que o console, hoje em dia, tá custando mais que o preço do console, que seria uma 3080, uma 3070. Que ainda não saiu. E além de tudo, você vai ter ali a qualidade dos componentes, né? Só um... Eu vejo a galera montando. Pô, PC de 5 mil reais. Beleza, filho. E o tecladão? Ah, o teclado é multilaser, né? Aí o mouse. O mouse é aquele mouse caveirão lá, de... Cheio de fio, né? A porra, cheio de fio. O controle do Xbox custa 500 pila. Não o controle do Poderoso custa 500 pila. E o controle é bom pra caralho. É bom pra caralho. É, eu antes, como vim do PC, né? E joguei todos os jogos 3D lá. Tanto que eu enjoei, tomei aversão a jogo em primeira pessoa. Ainda jogo alguns aqui. Mas não curto mais tanto assim. Pô, quando você... Quando eu vi a galera jogando, né? E eu joguei também muito no PS1 lá. O Medal of Honor, o Duke Nukem. Quando eu vi a galera jogando o jogo em primeira pessoa no controle, eu falava... Cara, caralho, em que planeta que esses caras moram, filho? Não dá pra jogar jogo de China em primeira pessoa. E dá. Dá. E você consegue ter até uma... 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 Imersão maior. Por conta dos próprios analógicos, cara. Do controle, você vai andando devagarinho. No PC, se tiver a opção ali Always Run, o cara liga. Porque ele não precisa ficar segurando o Shift, né? Então o cara fica correndo, a parada fica toda desgovernada. Rápido pra caralho. E no console, por exemplo, a experiência do Cyberpunk... É lógico que você pode ligar um controle no PC também, né? Mas dificilmente o cara do PC faria isso pra jogar um jogo em primeira pessoa. Só que o Cyberpunk vai ser um jogo que eu acho que você vai ter a melhor experiência no PC. Porque você vai poder ligar lá 4K, 3K, 6K, 6K. A gente vai fazer aquelas porra lá que o PCista faz. E ainda pode poder ligar um controle ali e caralho, andar devagarinho na cidade. Curtir a cidade. Olhar pros lados e tal. O que eu tenho feito nos meus jogos aqui, né? Eu curto muito essa imersão que tem. Então dá pra fazer no console, dá pra fazer no PC. No console você vai ligar ali e vai jogar. O que eu acho que falta, assim, muitas vezes, é a galera assumir o seguinte, cara. Caralho, o PC agora não dá, filho. Não tá dando. Você não vai montar um PC no nível de um console hoje com dólar 5,60, cara. Caralho, não tá valendo a pena. E ainda tem mais. Por que que você tá pensando nesse momento em comprar uma porra de um console de nova geração? Não tem jogo. A volta, mas eu sou fã pra caralho do Demon's Souls, cara, do Sackboy. Beleza. Beleza. Mas a maioria das pessoas não tem nem porquê. E não tem porquê trocar de PC também. Se o cara comprou um PC lá há dois anos atrás, sei lá, um Ryzen 2600, aí o cara botou lá uma GTX 1080, 1070, o cara ainda tá jogando tudo, cara. Todos os jogos. Todos os jogos. Então para com essa loucura de ficar ali, caralho, voltar. Porra, será que eu já tô preparado pra nova geração? Não sei, filho. Eu não sei o que vai acontecer na nova geração. Então, espera. Voltar, será que vale a pena já eu trocar aqui a minha RX 5700 XT por uma 3080? Os drives da AMD são uma pica, né? Mas, cara, espera, filho. O que que você tá jogando? Que a RX 5700 XT não tá dando conta. Eu não sei. Eu não sei, porque todos os jogos que estão aí rodam em todas as placas de vídeo que saíram ali desde a série, se você tem, sei lá, de uma 1060 de 6GB, uma RX 570, 580 pra cima, né? Então, não deixem as pessoas te influenciar falando que você precisa de um console de nova geração, que vai ser muito melhor. Teve a gameplay aí do Dirt 5, teve a gameplay já do Miles Morales, teve a gameplay de alguns jogos e nenhum deles mostrou-se pra você, pô, essa porra aí é nova geração. Tem cara de nova geração. O Dirt é igualzinho. Só tá mais rosa do que nunca, tá? Ficou ridículo, na minha opinião. Então, tem pouquíssimos jogos, né? Tá tudo muito caro no momento. Se você não é um streamer de sucesso, eu acredito que você não precise do console nesse momento. Então, espera pra ver o que vai acontecer. Para de ver essas porra aí de PC no nível de não sei o quê, PC, que isso aí é tudo besteira, tudo besteira, né? O PC serve pra um milhão de coisas, além de jogar. O console você tem a facilidade ali, você tem o hardware que hoje em dia é melhor do que o PC, pelo mesmo preço, né? Do mesmo nível, no mesmo preço. Hoje em dia ele tá melhor do que o PC que a gente tem no momento. Tem o controle ali, tem a facilidade, tem a lá... Tudo bem que a garantia do console é um ano, né? A gente tem que brigar por isso aqui. É uma coisa que eu quero pedir. Quero estudar mais a fundo, né? E quero pedir o apoio da galera pra tentar brigar pela garantia dos consoles. Mas cada um serve pra uma porra. Cada um é pra um público diferente. Não deixe o YouTube de sucesso te influenciar. Nem em relação a isso, nem em relação a jogo. Eu recebi um e-mail da EA falando de um jogo, que talvez deva pintar aqui no canal. Mas a mulher falou assim, ó cara, pra esse jogo aqui, a gente não vai ter ferpela pra você divulgar. É lógico que não vai ter ferpela pra eu divulgar, porque a ferpela já foi pros outros. Porque a grana já foi pros outros. Então, quer dizer, quando eu chego aqui e dou a minha opinião sobre um jogo merda, e tem nego dando opinião totalmente contrária, tudo bem, pode ter o gosto do cara. Mas na maioria das vezes, filho, na maioria das vezes tá rolando grana. Tá rolando grana. Né? E você pode ver lá na live dos caras que eles não jogam. Essas merda aí. Eles só falam ali, não, o jogo aqui, caralho, maneirão, incrível, não sei o que, não sei o que lá. O caralho faz um vídeo merda. Rápido, bota o dinheiro no bolso. E a divulgação tá feita. Então, não deixe ninguém te influenciar em nada na sua vida, em nada na sua vida. Pesquisa ali, pode ver outras opiniões, né? Mas você tem que tirar as próprias conclusões do que é melhor pra você. As minhas opiniões estão aqui claríssimas. Claríssimas. Né? Quem tem um PC, ah, comprou um antigo, ah, mal, tá, mal, meu PC tá com uma placa, tá com a placa de vídeo, não tá nada dando conta, beleza. Troca uma placa de vídeo. Né? Você consegue ter um desempenho melhor ali, trocando a placa de vídeo. O console não dá pra fazer essa porra. Ah, bal, tá, joguei todos os jogos do PS5, do PS4, enjoei dessa porra de joguinho, de historinha. Agora eu quero combar online. Eu compro o Xbox. Ah, bal, tá, eu tinha o Xbox aqui, mas enjoei do jogo de combar online. Xbox lança jogo de criança, de cartoon, caralho. Ah, eu preciso trabalhar, eu vou pro PC. Ah, mas eu não trabalho no computador, só quero jogar. Quero jogar os jogos de história, não tenho tempo. Vai pra Sony. Pega e vê o que é melhor pra você, né? Vê os preços, os serviços, o que você gosta mais e faz a sua compra. Então, pessoal, é isso aí. Dá uma olhada lá na Twitch pra você participar do sorteio da RX 5700 Challenge, de Vira Prime. Segue lá no Instagram e segue as regras lá da foto oficial do sorteio. Não deixe de fazer isso, porque, porra, o cara vai ser sorteado e o nome dele não vai estar lá. E, caralho, eu quero dar a placa pra galera, mas a galera não quer ajudar também. Então, não deixe de seguir as regras. É nóis. Tamo junto. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.